Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e desta vez é um vídeo muito, muito especial Para já, hoje o canal faz 3, 3, 3 anos de existência e eu não podia estar mais feliz onde o canal chegou Neste momento, como estão a ver aqui deste lado, espero eu que tudo corra bem, eu estou a fazer um direto no Instagram Em que está aqui, quem está aqui no Instagram é que vai comandar o vídeo, eu estou com os fones porque eu acho que as pessoas estão a ouvir E então eu espero que corra tudo bem e que o iPhone esteja a gravar e espero bem que sim, está a gravar E então, para quem não está aqui na live no Instagram, um muito obrigado por estarem deste lado há 3 anos E mesmo quem só está desde ontem, um muito obrigado, espero que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar like no vídeo e de comentar Vamos então começar com esta experiência em que eu estou a olhar E pronto, agora vou aqui perguntar a quem está na live se o som assim está bom Deve estar Eles não falam comigo, não dizem nada Então pronto, vamos começar, espero muito que gostem do vídeo Vocês não ouviram os vizinhos? Por favor, vocês não sempre a dizer que vocês não ouviram os vizinhos? Não ouviram a porta? Não ouviram a porta? Então vá Vou agora olhar aqui para quem está na live E para vocês que estão aí deste lado, no canal Espero que não tenham ficado chateados para a próxima vez eu faço uma live no YouTube E assim conseguimos chegar a todos os lados, porque eu sei que nem toda a gente tem Instagram Então vamos lá Vou agora começar, estão-me aqui a pedir Tapping E agora eu vou perguntar se querem tapping num livro ou em madeira O tapping é no livro ou em madeira? A primeira pergunta, a primeira resposta que me derem, sou a que eu vou fazer No livro, pronto Foi a Isabel Wilbraham que disse no livro E o Hugo Martins também, vamos lá Não, eu vou ter que dizer às pessoas que de facto Porque eu também vou ter que cortar aqui a parte do live Em que a câmera parou de filmar E eu esqueci-me que estava a falar com as pessoas por aqui E então mantém um grande berro E as pessoas todas assustaram-se Enfim, vou continuar com o tapping no livro, desculpem E então E então Estão aqui a dizer-me que eu devia pôr o berro no final do vídeo Mas não posso pôr porque o berro foi depois da câmera ter parado Portanto, não gravou essa parte Ah, que estupida Eu sou muito estupida Mas posso pôr aqui na live Claro que sim A minha cara a gritar No meu cérebro parou Eu sou muito estupida E agora o que é que vocês querem que eu faça? Desfolha as páginas do livro de Isa Maria Inês E agora o que é que vocês querem que eu faça? A Sofia Pereira Sonja de boca O meu sobrinho sonja de boca É, tanto de boca O meu sobrinho sonja de boca Tok, tokens, que são Tos 예�is no top Tos verification A рекos do livro tem Muito pela área Tos Tos Você não esquece, e assim está aqui alguém a pedir para fazer com pinças mas eu acho que tenho aqui uma pinça, não sei deixem-me ver pode ser com isto? eu não tenho aqui pinça eu não tenho aqui isto, não faz grande barulho mais coisas digam agora quem está na live o que é que querem que eu faça agora? eu vou continuar a fazer sons de boca ok, estão-me aqui a pedir para fazer nibbling eu não sei se vai resultar para quem estiver a ver aqui, mas vamos lá eu não gosto nada de fazer isto, mas só vou fazer um bocadinho tá pingue na madeira, também gosto tá pingue na madeira, também gosto Esta placa que diz o Junior mais inquieto foi a Julieta que ganhou no concurso quando era pequenina, porque será? Mais coisas, estão-me aqui a pedir muito pincel na tela, já há algum tempo vou fazer na tela e no microfone, ok? Ai, eu gosto tanto deste som, sinto-me tão relaxada a fazer este som, acho que é o único som que eu faço eu mesma e consegue relaxar Pincel na tela E nós em Portugal dizemos tela, dizemos sempre ecrã, ficou-se saber o pessoal do Brasil Quando vocês dizem pincel na tela, é pincel no ecrã Eu vou fazer com som Eu vou fazer com som Seu eu não sei como é que está aqui o som espero que não esteja muito forte para quem me está a ver no youtube amanhã aliás, vocês me estão a ver no youtube já é hoje acho que aqui não faz grande coisa, não é? ok agora vou repetir a frase vai ficar tudo bem ok estão aqui a dizer-me vai ficar tudo bem e estão a dizer-me para repetir coisas então vou repetir porque acho que entre vai ficar tudo bem tudo bem vai ficar tudo bem vai ficar tudo tudo bem vai vai ficar tudo bem tudo bem vai ficar tudo 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 tudo, 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 tudo bem vai ficar tudo, tudo, tudo bem vai ficar tudo, tudo bem Agora, hand movements Estão-me aqui a pedir hand movements, ok? Vou misturar hand movements com pinch and pluck Pode ser? Pode ser para vocês? Pinch and pluck? Digam-me que sim, eu vou fazer há um bocadinho Pinch, 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 pinch Pinch and pluck, pinch and pluck, pinch and pluck Pinch, 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 pinch Pluck, pluck, pluck Pinch, pinch, pinch Pinch, pinch and pluck Pinch and pluck, pinch and pluck Pinch, pinch, pinch and pluck Pinch and pluck, pinch and pluck Pinch, pinch, pinch and pluck Agora senti uma coisa assim um bocado estranha É como se Quem não está aqui na live E está agora a ver-me no Youtube Como se estivéssemos aqui todos unidos Não sei, senti isso Agora, já me pediram também Sons de água Então A Débora também Está-me a pedir sons de água E a Cinta ASMR também já pediu E então Quem não segue a Perido Sinta a ASMR Vá lá a seguir, se faz favor Vou então beber água e fazer algum Sons de água Não sei se vocês conseguem ouvir O copo é um bocadinho pesado Dá sem água Mais coisas Mais coisas Mais coisas Peçam-me Tapping no copo Onde eu tenho água Diz Hugo Martins Estão-me aqui a dizer Para eu prestar atenção no tempo da live Mas eu não faço ideia Como é que se vê Ah, ok Ainda estamos nos 28 minutos Ainda temos mais meia hora Se bem que eu acho que o vídeo não vai ficar com uma hora Estão-me a pedir para pentear o cabelo Estão-me a pedir para pentear o cabelo Eu não tenho aqui escova Mas vou usar as mãos Ah, tenho aqui um gancho Esperem Talvez dê Estão-me a pedir para pentear o cabelo A Marta Tavares está-me a pedir tapping nas unhas Eu não sei se é isto, mas se for O Fortnite está-me a pedir para ler um pouco do livro É o que vou fazer a seguir Digam-me se querem que eu leia o livro em voz suave ou em inaudível Voz suave ou inaudível Estou a esperar que me digam se querem A inaudível, o livro é inaudível Então eu vou ler Aqui um bocadinho da Rainha Ginga Do José Eduardo Agualusa Vou ler A introducência de abrir o livro The reader é o livro De ser com o livro do livro De ser com o livro Eu vou ler o livro Eu vou ler outra página Ainda não diz que ele é o livro A dicem Eu vou ler Ainda na outra noite, até que as paredes criaram pernos, um pruso de bichos de moscas para olhar, dentro dos negros de escuro, pátedos. Um dos ovos gravam com a veticão mexico, por aqueles a binary maniveira. Depois de curado, estava extraposado de curados e praticado contra eles, até que o topo dos nove meses. Muitas vezes, travando pela sensação do brasil, peguei o meio de drogar, encorregado a arrecer, e não telefonamento aqui pela mente. Agora ler um bocadinho a minha voz, suave Nessa mesma tarde fui passear pela cidade na companhia de meu filho e de Rafael Cristóvão parecia conhecer cada edifício, cada esquina, cada um dos antigos moradores Tão bem quando eu conheci a Velha Linda Levou-nos ao palácio do governador Porque Rafael, que tendo ganhado credosos dedos de cirurgião Não perder ainda as afiadas unhas de pirata Queria verificar se não restar por lá alguma de muita boa prata que afirmavam existir em gola Todas as portas estavam abertas Havia roupas e móveis espalhados por entre os canteiros de flores Várias pessoas A Renata e a Isabel, a Inê, a Raquel Gonzalez, a Patrícia Galantes Galante a pedir-me sons de gloss E eu vou fazer A Renata e a Isabel A ver se quem está na live está a conseguir ouvir como deve ser Eu sei que aqui no gravador se deve estar a ouvir A Renata e a Isabel Mais coisas Eu vou continuar a ver se está a gravar estoque Tá Vocês aí no YouTube continuam do meu lado Sim, sim Então agora mais coisas Diz o nome de alguns de quem está na live Ok, eu vou dizer o nome de algumas pessoas que estão na live Então Diz o nome de um de quem está na live Iris Santos, ponto 04 Renata, Isabel, underscore Mariana P, 1995 Mariana Filipa, F, 19 Patrícia Galantes, 9064 underscore Sofia, ponto Matias, underscore Margarida, underscore C, Silva Inocas, underscore, Rodrigues, underscore 2005 Ana, underscore, R, underscore, Eni, ponto Underscore Gabs, underscore, Almeida, underscore Sete Itz, underscore, Bruna, underscore 1, 2, 3 Nicolá, JFB Beatriz R, V, Santos Desculpa, estou sem óculos Estou a começar a ver muito mal Eu vou ter que pôr os óculos para ele Jana, A, A, Simões Cairo, underscore Mensoleli Será? Itzmi, Bia, underscore Carla, ponto, Guaxinha, 69 Carolina, underscore, Oliveira, 2005 Carol, underscore, Mestre Underscore, Luzio, underscore Alex, underscore, C, ponto, Rodrigues Flávia, Almeida, 2000 Samuane, Samuanex Será que li bem? Daniela, A, S, F, underscore Karina, ponto, S, S, ponto, Guerreiro Sofia, ponto, Pereira, ponto, Vieira Carlos, M, S, Marques Pinheiro, Lorde Julian, 2007 Catarina, Marrico Núria, Miranda Mariana, 19, underscore, Monteiro Ju, underscore, Lê, 30 Riqui, underscore, Santos, 03 The Live Step Iris, Santos, ponto, 04 Ai, já tinha dito Beatriz, ponto, underscore, ponto Almeida Pronto, mais alguém Mariana, ai, já disse WTV, ponto, Rui Sofia, ponto, Pereira Já disse, eu já disse a terceira vez Titoca, José, também já disse Então, agora MÁ Underscore, Salas Disse bem Agora vou olhar para aqui Mais Mais coisinhas para eu fazer agora aqui O que é que acham? Tenho Tapping Em maquilhagem Tenho ainda pincéis Digam coisas para fazer Mary, underscore, Poppin, underscore Agora Então, o que é que eu vou fazer agora? Não sei, digam-me Eu espero que estejam a gostar do vídeo aí no YouTube Mas isto está a ser realmente muito divertido Tapping nos óculos Olha, é uma boa ideia Tapping nos óculos Estão todos sujos Estão muito sujos Então, vou fazer uma última coisa Digam o que é que querem que eu faça Por favor Para terminar o vídeo, não é verdade? Tem que ser rápido Antes que isto acabe Pincel na tela Vai ser pincel na tela Já é repetido Mas eu vou fazer para terminar E vou-me despedindo A agradecer-vos a vocês Que estão aí no YouTube Que certamente são muitos Que estão aqui na live Espero que sim Por terem estado Aí desse lado Nesta experiência Que para mim foi muito, muito, muito divertida Estar convosco aqui ao meu lado É que sinto mesmo que vocês estão aqui Isto também é válido para vocês Que estão aí na live, tá? Então, muito, 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 muito Muito obrigado por estarem comigo mais uma vez E parabéns também a vocês Pelos três anos do meu canal Porque se não fossem vocês Eu não estaria aqui a fazer nada Então, um beijo muito, muito, muito grande E até ao próximo vídeo Tchau Tchau